Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Estamos gravando hoje, neste dia 25 de abril de 2017, esta palestra com o tema Jesus ensina a não julgarmos o próximo. Como eu sempre digo no início das minhas palestras, como eu também estou sujeito ao erro, se alguma coisa que eu te disser aqui, que eu te ensinar aqui, que eu te explicar aqui, estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, você deve considerar errado esta coisa que eu te disser, tá certo? E uma segunda coisa é que você deve considerar tudo o que eu disser aqui apenas como uma reflexão para você mesmo, tá certo? Tudo o que eu disser aqui não deve ser pensado que é para outras pessoas, que é para os outros. Tudo o que eu disser aqui espero que seja útil para uma reflexão de você para com você mesmo, tá certo? Então, para clareza, afirmo, esta palestra não é para os outros. Esta palestra é para você. E a nossa reflexão de hoje, nós vamos fazer aqui com base, naturalmente, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2, repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2. E aqui, em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, encontramos Jesus ensinando, e diz assim, Repetindo, Repetindo, Então, veja só, que Jesus está aqui nos dando uma orientação para que nós possamos ser felizes, tá certo? E também, ao mesmo tempo, não cometer nenhum tipo de injustiça. Veja só, Jesus está dizendo, Não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, Jesus está, também, expondo aqui, uma lei universal. Veja só, que lei universal é essa? Veja só, Jesus está dizendo, Não julgueis, para que não sejais julgados. O que ocorre? Esta lei universal diz que, da mesma maneira que nós agirmos, nós também receberemos de volta da natureza, ou, melhor dizendo, da parte de Deus, igual tratamento, digamos, não é verdade? Isso, em toda a Bíblia, há inúmeros exemplos disso, tá certo? Por exemplo, lá, quando Pedro, ele tentando defender Jesus, né? Quando iam levar Jesus, né? Pedro saca a espada, na verdade, e Jesus manda ele não usar a espada, dizendo, Pedro, dizendo assim, Quem vive pela espada, morre pela espada. Ou seja, temos aqui a mesma lei, quem vive pela espada, morre pela espada. Quem mata, também será morto. Então, aqui, Jesus está dizendo, não julgueis, para que não sejais julgados. É a mesma lei. Jesus complementa, Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Repetindo, E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, da mesma maneira que nós fizermos para com os outros, Deus, porque ele é justo, também fará com que aconteça igualmente conosco. Isto é uma lei universal, é uma lei universal inexorável, que ocorre a todo instante. Esta lei que ocorre a todo instante, é possível que você já tenha percebido que esta lei existe. É possível que já tenha ocorrido algum caso, onde você tenha notado como isto ocorre. A gente vê, ao longo da nossa vida, inúmeras vezes, coisas semelhantes acontecerem. Está certo? É uma lei de ação e reação. É uma lei de causa e retorno. É uma lei de causa e efeito. E tanto é uma lei automática, que muitas vezes ocorre automaticamente, como também ocorre pela intervenção do mundo espiritual. Ocorre também pela intervenção da parte de Deus. Está certo? Muitas pessoas pensam, erroneamente, que Deus não castiga. Mas isto não é verdade. Nós temos lá em Êxodo, nos dez mandamentos, Deus dizendo que ele pune quem o odeia, quem, digamos assim, quem não cumpre os seus mandamentos. E também, por um outro lado, Deus também diz que pratica a sua misericórdia até mil gerações daqueles que o obedecem e cumprem os seus mandamentos. Está certo? Então, nós precisamos tomar consciência de que Deus é um Deus vivo, é um Deus ativo. Não é verdade? Parece até um pouco estranho falar isso, que Deus é um Deus vivo. Meu Deus, é óbvio isso até de se dizer. Mas é que muitas vezes as pessoas não têm consciência de que Deus está ativo a todo instante, a todo momento, a cada segundo, a cada milionésimo de inflação de segundo, Deus está, Deus é vida, Deus está sempre ativo, não é verdade? Então, nada escapa aos olhos de Deus, nada. Isso é muito importante que a gente perceba essa lei de reação, porque o mundo espiritual não falha. Isto é uma lei inexorável. Se você ainda não presenciou coisas desse tipo, você certamente há de presenciar, porque Deus, Ele é perfeito, Ele é a justiça, e Ele cumpre essa lei. É uma lei de justiça, não tem como. Então, no caso aqui, nós estamos falando de quando a gente age de uma maneira, a gente receberá de volta em troco da mesma maneira. Eu usei essa expressão em troco, mas não sei se essa expressão é correta. Vamos dizer assim, vamos dizer assim mais corretamente, é uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, está certo? E qual seria a função desta reação que nós recebemos, igualzinha à maneira que nós praticamos? qual seria o sentido dessa reação? Exatamente igual da maneira que nós fizermos. Por quê? É obviamente, acredito eu, que seja um sentido educativo, porque Deus é nosso pai. Nós, se somos pais, não buscamos educar nossos filhos para que eles fiquem perfeitos, para que eles sejam afinal felizes, não é verdade? Porque agindo-se de maneira incorreta, obteremos resultados incorretos, obteremos tristeza como resultado. Se agirmos de maneira correta, com justiça, obteremos como resultado resultados corretos, justos, e que nos trarão felicidade, saúde, vida, etc., não é verdade? Então, essa reação tem um caráter, creio eu, eminentemente, principalmente, digamos, ou talvez, não sei, vamos dizer assim, tem um caráter educativo. Para quê? Para que você, sofrendo a reação igualzinho, você praticou com o outro, você vai ver como também dói na carne receber um uma coisa negativa, desagradável, por exemplo, como um julgamento, não é verdade? Então, o que acontece é o seguinte, esse caráter educativo visa a que nós tomemos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos pisando no calo de alguém, se alguém pisar no nosso calo, também vai doer, não é verdade? é verdade? Então, essa punição, digamos, não sei nem se a palavra certa seria punição, mas, digamos, essa punição, na verdade, ela ocorre para que nós tomemos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos andando que nem um elefante dentro de uma loja de cristal, não é verdade? Fazendo um estrago enorme ao nosso redor, então, nós também acabaremos, se agirmos assim, da mesma maneira, recebendo também igualmente prejuízos semelhantes ou quase ou iguais, melhor dizendo, porque essa reação da lei espiritual ela é muito precisa, ela é muito correta, ela não é nem menos e nem mais, é uma reação exatamente igual, igual nós plantamos, igual nós colhemos, igual nós causamos, igual nós recebemos, porque que é para nós conhecermos exatamente aquilo que fizemos, tomarmos exatamente a consciência daquilo que fizemos e das consequências que tiveram. E, naturalmente, como um contraponto, perceba o seguinte, quando nós fazemos atos bons, colhemos atos igualmente bons. Quando você faz o bem ao próximo, esta lei espiritual se cumpre também de maneira perfeita, exata, o mesmo bem que você faz, você também recebe em troca, porque Deus é justo, na verdade, e Deus é um Deus ativo, é um Deus vivo, é um Deus atuante, é um Deus que não passa nada dos seus olhos, tudo que está acontecendo, Deus está vendo, tudo, 100%, não há nada que Deus não esteja vendo, que não esteja acontecendo, se fizermos o bem ao próximo, seremos igualmente recompensados, está certo, porque Deus ele é justo, ele é perfeito, e ele nos mostra como foi bom aquilo que fizemos, nos presenteando da mesma maneira com o bem que nós dermos, nós também acabamos recebendo, está certo, porque Deus ele é justo, ele é bom, eu acredito que tomarmos consciência dessa lei espiritual, que o mundo espiritual atua incessantemente, de maneira permanente, a cada segundo, a cada instante, os olhos de Deus que a tudo veem, não é verdade? Seria muito, muito importante que a gente tomasse consciência disso, para que parássemos de fazer qualquer erro que estivermos fazendo, para que? Para não colhermos os maus frutos dos nossos erros, está certo? Porque Deus é um pai que ensina, Deus é um pai que não perde nenhuma chance sequer de nos ensinar, então, qualquer coisa errada que alguém esteja fazendo, certamente haverá uma consequência, não tem como, isso aí é uma coisa que qualquer, inclusive qualquer religião vai te afirmar isso, não tem outra consequência, a não ser uma reação igual, está certo? O mundo espiritual ele é atuante, Deus é atuante, então, isso seria muito importante que nós tomássemos consciência, para que nós possamos ter uma vida mais feliz e também ao mesmo tempo praticando boas ações possamos começar a construir o paraíso aqui na terra, não é verdade? Possamos com as nossas boas ações começar a manifestar este lado de Deus que também nós somos, não é verdade? que no começo da Bíblia diz que nós também somos Deus, fomos feitos a imagem em semelhança de Deus, então, nós temos dentro de nós essa perfeição, então, é um motivo também para a gente começar a manifestar essa perfeição em atos, está certo? Em ações concretas, está certo? Construindo o paraíso aqui na terra. Então, vem comigo, vamos ver de novo aqui o que Jesus está dizendo em Mateus 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Uma reflexão muito importante que nós devemos fazer também sobre este fato de julgarmos, está certo? Seria o seguinte, que por mais fatos que você tenha sobre algum acontecimento, você poderá verificar que quase sempre eles são muito pouco e insuficientes para que pudéssemos fazer um juízo justo o suficiente, digamos. Eu digo isso porque, na verdade, só Deus é que tem um conhecimento completo de cada pessoa desde o momento dela nascer, tudo o que ela viveu na vida, a educação que ela teve, ou pior, a educação que ela não teve, ou pior ainda, as coisas erradas que foram ensinadas para essa pessoa como se fossem certas, está certo? Então, como podemos nós julgar um fato, um acontecimento, pegando os fatos que ocorreram naqueles últimos instantes que nós vimos, ou que nos contaram que aconteceu, como por exemplo quando você vê uma notícia apresentada dos fatos que ocorreram, aquele fato estanque, aconteceu tal coisa, não é verdade? Se a gente ouvindo essa notícia já sair julgando, a gente já está cometendo um erro absurdamente grande, porque a gente mal acabou de ouvir a justiça, a notícia, você não sabe nem se aquela notícia é verdadeira ou não, está certo? Partindo do pressuposto que seja verdadeira, vamos supor que a notícia seja verdadeira, você não sabe em que circunstâncias aconteceram aquilo, está certo? Você não sabe qual foi a formação da pessoa que cometeu alguma coisa, ou pior, a não formação que ela teve, ou pior ainda, as coisas erradas com que ela foi instruída, está certo? Então, veja que nós não podemos julgar alguém com um juízo perfeito, com uma justiça perfeita, porque nós não temos conhecimento total da vida das pessoas envolvidas em alguma coisa que estejamos julgando, está certo? seria muito bom que nós percebêssemos, ou melhor dizendo, tomássemos consciência de que todos nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, se todos nós somos filhos de Deus, todos que estão ao nosso redor são nossos irmãos, está certo? Todos que estão ao nosso redor são nossos irmãos, irmãos em Deus, está certo? E veja só, se Deus é o Pai, é uma responsabilidade dele, digamos assim, estar educando os seus filhos, nós, e todos os nossos irmãos, não é verdade? Não é assim na família, na célula menor aqui que nós temos, na célula da nossa sociedade que é a família, o que acontece na família? Pai e mãe educam os filhos, está certo? Quando algum filho faz alguma coisa incorreta, o pai e a mãe ensinam o que é correto, não é verdade? É muito, e quando o filho faz alguma coisa que é correto, o pai e a mãe mostram que aquilo é bom, e até recompensam, não é verdade? e então o pai e mãe se esforçam da maneira que eles podem, da maneira que eles podem, com o conhecimento que eles têm, não é verdade? Se esforçam em educar os filhos da melhor maneira possível. Assim também, eu penso eu que seria muito bom que nós tivéssemos em mente que um motivo a mais para nós não julgarmos o nosso próximo seria tomarmos consciência de que Deus é o pai, e cabe a ele estar julgando, na verdade, e corrigindo os seus filhos naquilo que ele acredita que tem que ser corrigido, está certo? Não cabe a nós, digamos assim, julgar o próximo, nem corrigir o próximo, nós não temos esse poder para fazer isso. Veja só, uma outra coisa, é nós darmos um conselho para alguém, isso já é outra coisa, vamos dizer assim, veja só, um conselho num sentido realmente amigável, um conselho como um pai daria para um filho, por exemplo, é uma coisa extremamente útil e benéfica, e nada tem a ver com julgamento, por exemplo, não é verdade? se alguém que realmente a gente conhece que é receptivo a uma boa palavra, nós até devemos dar um conselho de acordo com aquilo que nós acreditamos que seja o melhor, e também não esquecendo que também nós podemos estar errados, não é verdade? Mesmo esse nosso conselho que nós estamos dando que talvez possa até ser, a gente possa acreditar que seja muito bom, mas talvez esteja errado, talvez a gente não esteja como eu disse vendo a situação completa daquela outra pessoa, então, dar conselhos realmente não é nada fácil, é muito difícil dar conselhos, é muito difícil, nós certamente não erraremos em conselhos se tivermos como base os ensinamentos, por exemplo, do próprio Senhor Jesus, não é verdade? A gente por exemplo, um conselho que você dê firmado em alguma palavra que você conhece de Jesus, será um conselho realmente muito útil para qualquer um, está certo? Desde para você mesmo até para o próximo, então, um bom conselho livra a pessoa de sofrimentos, livra a pessoa até de uma tragédia, na verdade, então, mas veja bem que isso aí não tem nada a ver com o julgamento que nós estamos estando aqui nos versículos de hoje, está certo? Uma reflexão também muito importante que devemos fazer em relação a esse fato de se julgar o próximo seria também o fato de praticarmos a compaixão. A compaixão nos faz com que nos coloquemos no lugar do outro, está certo? E a compaixão ela também acaba sendo um mecanismo para que a gente possa compreender o próximo, compreender mais profundamente o próximo e também ao mesmo tempo compreender mais profundamente a nós mesmos, está certo? Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos aqui às vicissitudes da carne, está certo? Todos nós estamos sujeitos aqui ao erro, ao engano, está certo? Todos nós estamos sujeitos a tentações, como eu tenho uma outra palestra de tentações, está certo? Infelizmente, Jesus disse, na verdade, a carne é fraca, está certo? Então, todos nós sendo seres humanos, não é verdade? Sujeitos ao erro, ao pecado, ao engano, está certo? temos um motivo totalmente completo para que nós não julguemos o próximo, sabedores que nós também somos cometedores de erros, de pecados, está certo? Então, através também desta compaixão, através da compaixão, creio eu que nós temos mais um motivo para não julgarmos o próximo, está certo? Lembre-se que o próprio Senhor Jesus disse já na cruz, prestes já a consumar-se a sua crucificação, o que disse Jesus para Deus, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, está certo? E aqui também se encaixa justamente aquele trecho da oração do Pai Nosso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, não tem no trecho da oração do Pai Nosso que diz assim, Senhor, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não é isso que diz na oração do Pai Nosso? Diz assim, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não é verdade? Então, veja só também que não julgarmos e praticarmos o perdão, está certo? Também é uma obrigação nossa, Jesus nos ensina isso, está certo? Por quê? Porque Deus só nos perdoará se nós também perdoarmos o nosso próximo, está certo? Jesus nos ensina isso, na própria oração do Pai Nosso está isso, é perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, Deus somente nos perdoará se nós também perdoarmos ao próximo, está certo? Eu gostaria também de que você percebesse que este ensinamento de Jesus também nos possibilita a paz veja só não julgueis para que não sejais julgados porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida que tiver desmedido vos hão de medir a voz você percebe amoleçamos o nosso coração sejamos sejamos compassivos com o próximo sejamos capazes de perdoar ao próximo está certo? se nós seguirmos este mandamento de Jesus nós encontraremos paz paz por que? porque nossa cabeça parando de julgar o próximo nós nosso ser nós parando de julgar ao próximo seja com pensamentos com palavras com atos poderemos também experimentar paz não é verdade? paz olha só veja só aqui nós executando julgamento do próximo estamos pegando uma tarefa a mais a nossas vidas meu Deus como nós já trabalhamos tanto não é verdade? tanto para que pegar mais uma tarefa na sua vida julgando o próximo não é verdade? é uma tarefa não remunerada uma tarefa não remunerada não é verdade? aliás tem uma remuneração porque o que diz aqui na sequência? porque diz assim não julgueis para que não sejais julgados porque com o juízo com que julgardes sereis julgados olha qual que é a remuneração porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós para que colher esse fruto? trabalhar sem remuneração a esse preço? colhendo esse tipo de coisa? então veja só que não é uma tarefa que não nos cabe Jesus está dizendo para não pegarmos essa tarefa Jesus diz olha aqui não julgueis para que não sejais julgados tá certo? então não peguemos essa tarefa de graça veja só que esta tarefa este exercício deste julgamento este exercício deste julgamento caberia a Deus não é verdade? deixemos Deus conduzir a humanidade da maneira que ele acredita que seja o melhor para a humanidade deixamos ele fazer justiça e juízo não é verdade? deixemos Deus fazer justiça e juízo não peguemos para nós uma tarefa que não nos pertence uma tarefa para a qual nós não fomos atribuídos nós não temos nem o direito de pegar essa tarefa não é verdade? não nos foi nada essa tarefa Jesus está dizendo aqui olha não julgueis para que não sejais julgados tá certo? amoleçamos o nosso coração sejamos compassivos para o próximo pratiquemos o perdão não é verdade? tenhamos amor para com o nosso próximo respeito para com o nosso próximo chega de palavras ríspidas não é verdade? não devemos usar palavras ríspidas ou atos ríspidos não é verdade? qualquer coisa que possa ofender nosso próximo não é verdade? não devemos agir com dureza chega disso não é verdade? agimos com amor com carinho não é verdade? para com o nosso próximo afinal não é um mandamento de Jesus amar ao nosso próximo como a nós mesmos não é verdade? não é esse o mandamento de Jesus Jesus diz para nós para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos está certo? então exercitemos esse amor ao próximo pratiquemos o amor ao próximo está certo? deixemos que Deus ele mesmo conduza a humanidade com sua justiça e seu juízo não tomemos para nós essa tarefa que não nos pertence está certo? pratiquemos sim o amor que é o mandamento de Jesus está certo? pratiquemos o amor com o nosso coração amoleçamos o nosso coração sejamos amigos dos nossos irmãos está certo? não somos filhos todos de Deus então todos são nossos irmãos pratiquemos amor para com o nosso próximo está certo? amoleçamos o nosso coração pratiquemos amor para com o nosso próximo espero que você tenha gostado da palestra de hoje lembre-se de estudar a Jesus está certo? você junto com a sua família você também sozinho você sozinha está certo? lembre-se sempre de estudar a Jesus volte a refletir sobre esses versículos que vimos hoje e também sobre tudo o que Jesus disse está certo? lembre-se sempre de estudar a Bíblia de estudar a Jesus está certo? você junto com a sua família e também sozinho ou sozinho sozinha está certo? então espero que esta palestra tenha sido útil para você que Deus te abençoe que Jesus te abençoe eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato uma palestra grátis em sua escola faculdade universidade hotel hospital emissora de rádio emissora de televisão etc Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada chuva ácida e os seus efeitos efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas como parar de fumar palestra grátis palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis saúde e qualidade de vida etc Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita caso deseje uma palestra grátis por favor envie um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com informando primeiro o nome da instituição segundo o endereço onde a palestra será proferida terceiro a quantidade de espectadores que assistirão a palestra e quarto o tema desejado será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja aguardo o seu e-mail muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato pdf no meu site www.nilsonantoniobrena.com www.nilsonantoniobrena.com.br você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato pdf e ler o livro completo em seu smartphone tablet computador etc acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras, por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna, e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante, para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.